E ele é o... Opa, eu sou o Tchê! É, tô ligado. Porque hoje é sexta-feira! Hoje promete! Hoje é muitas promoções nas lojas Imperador, até 5 horas da tarde. Muitas ofertas, muitas promoções. Olha, já começa trazendo... Olha, é lindo? Olha, pega aqui. Esses panos de prato aqui, ó. Isso, foca, foca num pano. Foca. Olha, o senhor é... Cada um mais lindo que eu uso. Entendem ver essa mensagem, eu sinto. São temático. Por isso que eu já peguei esse pra mim, ó. Tem, vai, tem, tem do lado. Já tem no Natal, já também. O papai não chegou mais cedo, ó. Gente, olha aí. Isso aqui é pano para copa. Tá vendo aqui? Pano de copa. Pano de copa. Só 2,85 a unidade. Somente 2,85 a unidade. Vou ficar com esses dois, a conta é sua aqui. Pronto, tranquilo. 2,85, é muito bom. Eu peguei até 2, sim, então eu levo a 2. É, é, é. Aqui, ó. Eita, caçarola. É porque é barato. Eita. Não quebra não, né? Quebra não. Não, quebra muito, não. Tá, tá, tá. Não quebra. Vai. Jogo de copo Nadir. Contendo 6 copos. Só as lojas Imperador tem a 10,95, hein? Olha, repita aí. São 6 copos. Sim, pode abrir aqui. Abre aí. Rasga aí. 10,95. 10,95. São copos resistentes. Vocês viram que caiu aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. É resistente, só a mulher. Aqui, ó. É super, super resistente. Quebra não. Quebra não. É. Olha aí. Chegou novas estampas da capa de sofá. Você é dessa, viu? Capa de sofá, 2 e 3 lugares na promoção Imperador, 39 e 90. 39 e... 90! Eu gosto da entonação. E também pra você sentar no macio, eu trago pra você assento, assento para cadeira. Confortável, macio. Pra você... Você gosta de sentar no macio? Ah, que lindo. Olha aí. Só 8,70, hein? 8,70 a unidade. Tá aqui pra você ver. Né? Só 8,70. 8,70! Agora me diga onde é que fica as lojas Imperador, mais barateiro do Nordeste. Pronto. Em frente a Lagoa, Parque Solão de Lucena, do lado do Banco Itaú. Agora me diga onde é. Ah, sim. Você acabou de dizer, eu vou repetir. Lojas Imperador está localizado sim no Parque Solão de Lucena, coladinho com o Banco Itaú. Facinho, facinho de chegar lá. Você é tão lindo. E você é mais ainda. Eu sou mentiroso. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, no clima do... Tchê, tchê, tchê. Tchá! Uou! Não vai levar não, meu filho? É mesmo? É o teu. É não, meu tá ali, ó. Vou pro intervalo. Quando eu...